É, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do estádio de França, do estádio da França, Saint-Denis. É aquele mesmo de 98 da final, de 98 ainda se fala nisso até hoje, mas estamos vendo aí a nova seleção brasileira. Falou-se muito de ontem para hoje, daquele jogo de 98, claro que a França ganhou 3 a 0. Os dois técnicos hoje eram os dois capitães naquela época, o Didier Deschamps de um lado e o nosso Dunga do outro. São times completamente diferentes, o tempo se passou, depois disso já o Brasil conquistou o tetracampeonato em 2002, a Itália foi tetracampeã em 2006 e a Alemanha foi também tetra, depois a Espanha em 2010 e a Alemanha em 2014. Curiosamente, França e Brasil jogaram em sequência com a Alemanha na Copa de 2014. O jogo da França, 1 a 0 para a Alemanha, do Brasil aqueles 7 a 1 que nos fazem sofrer até hoje. A rivalidade é sempre muito grande, a França está classificada para a Eurocopa, já que ela será disputada aqui na França. O Brasil está em fase de treinamento, o Brasil se prepara para a Copa América, primeiro torneio oficial depois da Copa do Mundo. Dois jogos difíceis hoje aqui, temperatura de 6 graus e no próximo domingo contra o Chile na Inglaterra. O estádio lotado, 80 mil pessoas. Aí os dois times, vamos lá, as primeiras informações, já já os times vão vir a campo. Um vento forte, o frio piorou muito nos dois últimos dias, aliás, um frio até mais rigoroso do que o esperado, do que o normal para essa época do ano. A Europa, todo mundo, vivendo o trauma do acidente aéreo da companhia alemã, há dois dias, aliás, falar nisso, uma falta de sensibilidade, se fizessem jogar Alemanha e Austrália ontem na Alemanha. E nós vamos, por isso, ter também, no início desse protocolo, nós vamos ter um minuto de silêncio. Em função desse terrível acidente, aí você está vendo o Thierry Henry, agora há pouco nós tivemos em campo, se a gente puder até recuperar, uma homenagem bonita para quatro jogadores com mais de 100 partidas. Zinedine Zidane, Thierry Henry, Marcel Desailles e Vieira, todos os grandes craques. Marcel Desailles, campeão contra o Brasil, mesmo acontecendo com o Zidane, o Thierry Henry, da Copa de 2006, e o Vieira, outro grande jogador. Eles foram homenageados, embaixo de aplausos e bandeiras. É sempre um espetáculo muito bonito, quando se joga aqui no estado de França. Aí vem os times, aí vem eles a campo, a torcida francesa marca a presença, o estádio absolutamente maravilhoso. Portado, o Benzema é o capitão francês, vem ali à frente. O capitão, normalmente, o goleiro, o Lohry, está machucado, enquanto não joga. O Neymar vem à frente ali na seleção brasileira, Brasil e França, portanto, um grande espetáculo. Deixa eu chamar logo um cara que faz parte dessa história, enquanto ele se ajeita ali para conversar comigo, rapidinho, porque vamos lembrar muito coisa de que ia jogar, que não ia jogar, que teve isso, que não teve aquilo. Mas ficou marcado na sua história de grande craque, de grande estrela, meu amigo Ronaldo Fenômeno, aqui comigo, com você no Brasil inteiro. E ficou marcado, né, Ronaldo, esse jogo também. Se ganha, se perde. Boa noite, Galvão, boa noite a todos no Brasil. É emocionante estar aqui novamente, apesar de ser uma lembrança muito ruim para todos nós brasileiros. Para mim, ainda, mais ainda, aquele episódio antes da final. Mas é sempre um grande jogo e tenho esperança que vai ser bonito aqui. Vamos ver, vamos embora, vamos embora ver. Vamos ao Vídeo Nacional Brasileiro. Vídeo Nacional Brasileiro. Vídeo Nacional Brasileiro. Vídeo Nacional Brasileiro. A gente vê o Vídeo Nacional Brasileiro. Você viu o técnico Dunga. E agora nós vamos a um dos espetáculos, que é a torcida francesa cantando seu hino. Vídeo Nacional Brasileiro. 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 Aplaudindo E vamos lá A confirmação dos dois times E as informações e as participações De Tino Marcos e de Mauro Marcos Vamos começar com o time da França Como você vê, manda andar o goleiro Uma linha de quatro com Sanhá, Varane, Sacco e Evra Depois três no meio campo Sissoko, Sneijderon e Matuidi E três atacantes, Valguena, Benzema e Gresman E está numa fase muito importante Então vamos E vamos ouvir sempre a prioridade do Tino Marcos com o técnico Dunga Começa daqui a pouco o ano de 2015 para a seleção brasileira Com uma cara parecida com uma base que encerrou o ano passado E com a novidade, Roberto Firmino ali jogando no ataque junto com o Neymar Junto com os outros jogadores que já vinham atuando O que ele pode agregar com as características dele a esse time Dunga? É um jogador que tem uma ótima visão do gol Consegue finalizar muito bem Dificilmente ele erra chute de média e longa distância E a gente também tem que criar outras opções de jogadores Nesse jogo vamos entrar com uma equipe E no próximo seguramente vamos modificar bastante Porque a gente tem que trazer os jogadores e testá-los É importante o resultado Mas é importante também a gente testar todos os jogadores Obrigado, boa sorte então Então vamos lá rapidinho a escalação brasileira Vamos rapidinho porque o jogo está por começar Vamos lá, o goleiro é o Jefferson número 1 Os zagueiros brasileiros Danilo número 2, Thiago Silva 14 O Miranda número 3 e o Felipe Luiz Mesmo sendo o Rezano no Chelsea E o Marcelo jogando a barbaridade Está jogando o Real Madrid O Felipe Luiz é o lateral Nós temos dois Gustavo e Elias no meio Uma linha de 3 Com o Willian, com o Oscar e com o Neymar E o Firmino na frente O técnico é Dunga Essa escalação Da seleção brasileira E agora nós vamos então Ao minuto de silêncio Revenenciando aí As vítimas desse absurdo Acidente aéreo Que dizem ter sido proposital Ocorrido há dois dias E os aplausos portanto Cinco acidentes com 150 vítimas Em sua maioria Alemães e espanhóis Um avião alemão que ia De Barcelona na Espanha Para Düsseldorf Na Alemanha Vamos lá confirmar o trio de arbitragem Para que o Arnaldo possa falar dele É um trio de arbitragem De maior respeito O árbitro é o italiano Nicola Rizzoli Será auxiliado por Mauro Tondelini E Lorenzo Manganelli E eu perguntaria Para o Arnaldo O seguinte Você conhece o árbitro Arnaldo Ele tem alguma coisa A ver com você Boa noite Boa noite a todos Esse árbitro é do meu time A pintura final Da Copa do Mundo No Brasil 2014 Entrou para o meu time Que eu também repitei É um árbitro experiente É um árbitro Gabaletado É o melhor Arbitro da Itália Está na moda Brasil Aí autoriza o árbitro São os primeiros movimentos De França e Brasil Mas perdão Eu tenho um probleminha Aqui de microfone Mas vamos tentar Ajeitar já já A bola sai ali Pela direita Casa Grande O que você espera Desse França e Brasil A França O Brasil Lembrando Foram três jogos Nesse estádio Com duas derrotas brasileiras E um empate Eu espero um grande jogo Vai ser um grande jogo É uma grande festa A torcida compareceu Está fazendo uma festa Aqui no estádio Eu considero esse jogo O principal jogo do Brasil Nessas preparações Nessa preparação Que o Dunga está fazendo É a primeira vez Que o Brasil Enfrenta uma equipe Do grande escalão No estádio dela Com a torcida dela Jogou contra a Argentina Na China E agora está enfrentando A França Aqui na França Vamos ver como Essa nova equipe do Brasil Vai se comportar Com uma pressão como essa Aí o time francês E a bola sendo tocada No campo de defesa Vamos identificando Os jogadores da França Repetindo que a França Ela está classificada Para a próxima Eurocopa Então o técnico francês Faz experiências E com isso Ele às vezes muda Alguns jogadores Hoje tem alterações E aí o Brasil Tocando bola ali atrás William vem buscar Felipe Luiz E a lateral Para a seleção brasileira Lá pela esquerda Aí toca a bola O time brasileiro São os primeiros movimentos No estádio de França No estádio da França No Saint-Denis E repetindo que o Brasil Tem aí O que vem aí Ronaldo Acredito eu 180 minutos De pedreira Esse jogo com a França E depois o jogo Contra o Chile E é só o tempo Que o Dunga tem Para poder Conseguir tirar as dúvidas Para a convocação Da Copa América Já que vamos ter Um campeonato oficial E ele trabalha Nessa recuperação De imagem do futebol brasileiro Exatamente O Dunga já aproveitou O tempo que ele teve antes Logo assim que acabou A Copa do Mundo Houve uma falta dura ali Parece que Uma entrada mais dura Por ali O William Em cima do William Em cima do William Mas serão dois testes Testes importantes Para o Dunga E com certeza Ele está usando ainda Para decidir ainda Alguns jogadores A gente espera Inclusive de ver O Elias se firmando Na seleção brasileira Já que No Corinthians Ele vem tendo Boas atuações Mas é um jogo interessante Para a gente comentar E avaliar Aí a tentativa Do Thiago Silva Luiz Gustavo Pelo meio A França Faz o domínio O Felipe Luiz Vem chegando Vem do trabalho Mais na frente Neymar Oscar Ótima saída Do Elias Voltou na frente Puxa a velocidade O time brasileiro A bola tocada Ficou presa Na grama Tocada curta Não chegou no William E lá atrás O goleirão Mandanda Acabou batendo Para a frente O Chile Nós vimos agora Há pouco Que o Dunga Diz que hoje Jogaria com Esse time Talvez seja O que ele considere O principal No momento E faria algumas Alterações Para o jogo Contra o Chile O Chile está jogando Também Levando Ou seja Está priorizando Vamos ver Exatamente com quem O time do Chile Está jogando Enquanto o William Parte aqui Pela direita Cunha Inclusive Já foi mostrado O jogo Está no intervalo O jogo Na Áustria Aí a tentativa De saída Do William E vejam Como chegou Por baixo Ali para fazer O corte Schneiderland Benzema Que carrega Hoje Braçadeira De capitão E aí Começa lá atrás O time francês De novo Schneiderland Toca de lado Varrame Benzema A bola chegou No Sainá Jogou outra vez Com Benzema Ali à frente Tem um ataque Poderoso Do time da França Com o Valbuena Com o Benzema E com o Griezmann Aí a falta Que favorece A seleção Da França São os primeiros Movimentos Vamos passando Dos seis minutos E vem bola Através dele Através dele ali É do Evar Para fazer a tentativa De cabeça Ela vem Cruzamento De novo Bola para a área E saiu O Valjefers E eu vi E eu vi um filme Eu revi um filme De 98 Ali Eu revi um filme De 98 Ali Com o Zidane Cabeceando Daquela posição Para fazer o gol E ele ficou preso Na rede Fez uma grande defesa De puro reflexo Olha o problema Ele mostra ali Na perna esquerda Olha lá Ele bateu A perna Na trave Olha só Muito parecida Com a bola Que somou Para o Zidane Para cabecear Na final de 98 É uma jogada Forte da França Principalmente Com o Benzema Ali no meio da área Um jogador Cabeceia muito bem Forte fisicamente Eles desviam A bola no primeiro pau E ela vai lá Para o segundo Onde está o Benzema É uma jogada De bola parada Mas essa jogada Se repete Durante o jogo Com a bola correndo Em velocidade Pelos dois lados Foi uma grande defesa Do Jefferson E repare que ele Ele bate ali Ele dá com o joelho Na trave ali Ficou sentindo Mas vai ser um ponto forte Do time francês Porque é Foi na Copa E tem sido Nos últimos jogos Lembrando que Assim como o Dunga Que vem com seis vitórias Em sequência Vem invicto também O técnico francês Com seis jogos Só com quatro vitórias E dois empates Galvão Liga Mauro Boa noite Galvão Boa noite Galvão Boa tarde Os amigos que estão lá na Globo Do Brasil Acompanhando pela Globo O time não tem aí no ataque Aquele que o Thiago Silva Considera que seria o Neymar deles hoje O Pogba Que joga na Itália Ele se lesionou Mas está sendo muito valorizado Muito jovem Mas com bastante esperança Completou ontem Dois anos Sem perder Jogando aqui Onze jogos Sem perder Jogando em casa É através Um bom momento sim O futebol francês Apesar de não estar Nas eliminatórias Da Eurocopa Atravessa Não tem que encarar As eliminatórias Da Eurocopa Digamos assim Atravessa um bom momento E tanto que Na Liga dos Campeões É curioso O campeonato mais rico Do mundo Essa pro Ronaldo E pro Casagrande O futebol inglês Não tem nenhum time Entre os oito E o futebol francês Não está valendo nada Tem dois O Paris Saint-Germain E o Mônaco E os dois times Na França Que mais investiram Tiveram um aporte Do Paris Saint-Germain De um grupo árabe E o Mônaco De um grupo russo Que investiram Muitos milhões São duas equipes Que vieram evoluindo Com os anos Formaram duas equipes Fortes Para disputar A Liga dos Campeões E está tendo o resultado E vai refletindo Porque tem vários jogadores Francês E vai refletindo também Na seleção francesa Que faz parte Do primeiro time A seleção francesa Faz parte Do primeiro escalão Na minha opinião Faz parte Do primeiro escalão No futebol mundial Por isso que eu acho Uma tarefa difícil Um jogo difícil Do Brasil Uma equipe Formação jovem Encarar Uma equipe Do primeiro escalão Na casa delas Que está derrotado E aí vem Bezema A risca é subida Pela direita O Felipe Sai do corte A sobra de bola É brasileira Neymar Uma abraçadeira De capitão Parte para cima De dois Toca Toca bonito Para o meio Dá até para bater Para o gol De perna direita Bum Partiu Explodiu Em cima do sacão O jogo é bom Começa bem Os dois times Jogando de forma aberta E todo mundo Muito de olho No Firmino Um jogador Que teoricamente Não é atacante Mesmo E faz um monte De gol E ele fez um golaço No último jogo E foi ele que bateu Essa bola Agora Aí o Felipe Luiz Faz o toque Para o meio O Guilherme Deixando bem Para a chegada Do Willian Elias Vem brigar Pela bola O Guilherme Fez o toque Ali de perna esquerda Aquele do cabelo Pintado ali Que joga com a camisa Número 11 No time da França Na verdade Na verdade O Mauro dizia Ele está fazendo alterações Tem algumas Alguns jogadores Com problemas Faltando mesmo Duas feras O goleiro Lohri E o Pogba Seriam as duas Estranhas Exatamente Só os dois Só os dois Porque inclusive Esse cabelo Pintado aí Ele só foi Para a Copa Porque o Ribery Acabou sendo cortado Mas hoje Ele é titular O Ribery Não tem sido Convocado Não Ele Parece ter terminado Já A participação dele Digamos assim Na seleção Francesa É o time francês Está jogando O toque na esquerda Para a Evar São jogadores Experientes Ele trabalha Pelo meio Esse é o Valwena Na tentativa Do Matuidi Aí você vê Que são Jogadores Que jogam Em equipes Importantes Aí tem jogador Atlético de Madrid Tem jogador Do París A Germanta Jogador Do futebol Inglês Jogadores que jogam Em equipes Importantes Da Europa Juventus Real Juventus Real Madrid Vocês falavam Nos times franceses Além da legião De brasileiros Do PSG Tem também Aqui no banco De reservas O Fabinho Jogador do Mônaco Lateral Da seleção De 21 anos O único Com idade olímpica Entre os que estão aqui Aí o Firmino Saiu na marcação E a França Toca a bola ali atrás A bola vai para Sanhar Lá pela direita Esse não se trata Exatamente De um grande Marcador Quer dizer O Neymar Pode se criar Para cima dele Ali Aí Elias Tocou curtinha Felipe aproveita Passa no Elias Um trabalho importante Com história E lotado Miranda Aí o Jefferson Que parece Já recuperado Fez uma grande Defesa Aquilo que pintava Com o primeiro gol Do jogo Com o primeiro gol Na França Do Benzema E nada de novo Elias aparece Para Buscar Ele sai jogando Com o Thiago Silva Danilo Buscar apareceu Ali pelo meio O Elias Descola No lançamento Subiu Sanhar Tocou de cabeça E vê como Já ia saindo Errado Lá o Varane Já ia dando De graça Inclusive com chance O dia brasileiro Se socou William Aí a sobra Francesa Você vê o detalhe Do Neymar A bola Ficou Com o Evra Se socou Valbuena Evra Aparece por ali Matuidi Mais atrás O mais volante Dele Estou Schneiderlau Se antecipa Bem Thiago Silva Faz o corte Quatro Contra quatro E toca Para frente Jogou Com o Neymar Devolveu O Brasil Vem chegando Tentando A jogada De via De fundo Preferiu Deixar a bola Saiu Firmino Para ficar Com a Combrança Descanteio Para a seleção Brasileira Aí o sacou Número 5 Zagueiro Que você está vendo E vem Bola Na área Da França Aí o Oscar Vem para a Cobrança São cinco Jogadores Do Brasil Esperando Por ali Aí o cruzamento Tentou Saiu Do gol Mandando Dentro do Contra-ataque Team Francês E aí O juiz Que apitou A final Da Copa Do Mundo Dá uma Dura Ali No Felipe Luiz Porque realmente A falta Foi forte Deu um carrinho Por trás Deu uma tesoura E o jogo Está tranquilo E aí ele foi lá E pediu calma Ao jogador Brasileiro Aí a repetição Do lance anterior Quando foi lá em cima No segundo andar O Benzema Ajudando a defesa Para fazer o corte O time francês Sai jogando De novo Sai jogando Com o Bahane Schneider Ali Aí Matuidi Vamos passando Dezesseis minutos Primeiro tempo Zero a zero No estado De São Délino No estado De França E aí vai valorizando Mais a posse de bola O time francês Mas pela posse de bola Elias Vai voltando Para o Willian Bota a velocidade Tentou Partir primeiro Três em cima dele Ninguém vinha Pela direita Beleza O que fez o corte Agora foi Danilo Uma série de erros De lado a lado O Oscar Veio buscar O Neymar Deu um tapa Na bola O Brasil Começa de novo Veja lá Que não há Muita Muita Diferença De ninguém Para ninguém Jogando Casagando Nesse futebol De hoje Todo time Joga Tal das duas Linhas De quatro Todo time O clube Espaço É E fica difícil Para o outro time Criar No caso Quem está com a bola Agora é o Brasil Elias Johnson & Johnson A marca mais recomendada Por pediatras Aí a chance brasileira Duas ou três vezes Não é nenhum espetáculo Já entregaram Duas ou três bolas A partir do momento Que a seleção brasileira Rouba a bola E sai em velocidade Buscando essa surpresa Na defesa da França Consegue ter mais espaço É isso que tem que fazer Assim que roubar Passar rápido A bola para os atacantes E você viu Como o Neymar chutou Quando a marcação Ia chegando Quando ninguém esperava Ele deu um tapa Na bola Buscando o canto E o Manandá Fez a defesa Aí vem a França Cruzamento Virando no corte Os franceses tentam chegar A bola vai direto Pela linha de fundo E o Atlético Italiano Marca Escanteio Favorece o time francês Aí se manifesta A torcida francesa As bandeiras são agitadas Lá vem o cruzamento E a jogada é perigosa Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Da França Farrando o número 4 Naquilo que é A jogada mais perigosa Quase tinham chegado Ao gol Com o Benzema O Varane é alto Subiu livre Cabeceou pra baixo Cabeceou certo Não deu chance Pro Jefferson E a dupla brasileira Que é boa Diga-se de passagem Tiago Miranda Olha os dois Ele veio no espaço vazio Ele veio dividindo a bola Com o Evra Com o companheiro dele Ninguém no Brasil Na marcação Fechou pelo meio O Varane E nós estávamos avisando Casalhães no começo do jogo A jogada aérea francesa é forte A jogada aérea francesa é forte Eles ficam um pouco fora da área Entram em velocidade E os defensores do Brasil Cometeram aquele erro Que todo mundo comete Principalmente no futebol brasileiro Ficar olhando a bola E esquecer o adversário Ele veio em velocidade Pegou uma impulsão Que cabeceou muito bem Mesmo que tivesse uma marcação forte Ele iria ganhar de cabeça E aí subiu a bandeira Para marcar ali o impedimento Do Guilherme Varane, portanto 1 para a França 0 para o Brasil E eu volto a ver aquele filme de 1998 Gol de cabeça Naquele golzinho mesmo ali Naquele lado Jogador entrando sozinho Cabeceando sozinho E aí Levendo o gol do Varane Chegou com liberdade total Ronaldo Ninguém O que me chamou a atenção Quem estava lá dele Era o companheiro dele Vamos ver Vamos esperar Lá vem a França de novo Matuidi Cai atrás, sacou E topa o time francês E topa o time francês Bahane, voltou do gol Sacou E aí o Brasil tenta chegar Já aparece por lá Schneider Leandro Fazendo o corte A França tenta a velocidade Tenta o contra-ataque Com a velocidade A torcida vem junto Vem, vem gostando Benzema Sanhar Deu apoio pela direita Cruzamento Bola pra área Thiago Silva subiu Pra fazer o corte de cabeça Vamos aí com 24 minutos 1 para a França 0 para o Brasil Gol de Bahane E joga com mais facilidade O time francês E a torcida francesa Já começa a gritar O Alê Leblê Alê Leblê A bola passou pelo Neymar Chegou no Oscar Neymar partiu Ele rodou Parou o lance E já formou As duas linhas de quatro O time francês Rapidamente Eles voltam Para recompor O sistema defensivo Tentavam Contra-ataque O Brasil Bastou o Oscar girar Eles já se Fecharam por ali Aí o Felipe Luiz Oscar de novo Puxou mais atrás Pro Elias Pode bater Bateu pro gol Bateu pra fora Globo A gente se liguei Você Magazine Luiza Felicidade na loja Site e celular Vamos começar aqui Então com as nossas Perguntas O nosso aplicativo Porque Dizia o Jornal Nacional Já falamos aqui Que são dois jogos Apenas para que se tire Todas as dúvidas Então a gente Pergunta para o torcedor Se ele acha Que o time Já está pronto Para a Copa América Se o caminho É mais ou menos esse Vamos ver se É por aí Exatamente a pergunta O Dunga Já encontrou O time ideal Já apareceu Ali embaixo Você já viu Então Entre aí No aplicativo E dê a sua opinião É muito importante Para todos nós Aí Neymar Trabalha Puxou por meio Sai de dois Dentro do toque Sacro fez o corte Benzema Capitão do time Trabalhou Giresman A bola vai chegar Do Evra Aí ele evita A saída de bola Pelaria de lado O capitão Benzema Matuidi E vai jogando E vai jogando De forma simples Ronaldo Casagrande O time francês Eles tocam Giro Passam Tocam Vão a frente Não tem enfeite Mas funciona Por enquanto Pelo menos funciona Há já a opinião Dos nossos comentaristas Olha só De forma simples E objetiva E vão chegando E vão chegando E vão chegando E a bola vai para esse canteio Eles tocam bem Tem boa velocidade Também na saída Se recompõe muito rápido Tem um centroavante De área Um jogador que faz gols Que é o Benzema E dois jogadores abertos O Valmuello é mais habilidoso Um outro mais veloz E agora tem mais uma jogada aérea Vamos ver se o Brasil Presta atenção Eles ficam na entrada da área Ali ó Quatro jogadores na entrada da área E vão sair em velocidade De encontro com a bola E voltam muito rapidamente Para marcar É sempre ali para o Varrantel E a tentativa Saiu do gol O Jefferson Eu vi agora Ficam três armando a jogada Para o Varrantel E vir de trás Um metro e noventa e um Ele tem, Galvão Um metro e noventa e um Fórmula Mauro Naves Estou comparando com Um e oitenta e três Do Thiago E oitenta e cinco Do Miranda Ou seja Sobra altura mesmo para ele Agora ficou bem claro Dois ou três Puxam a jogada Para ele vir por trás E é curioso que O Thiago Silva E o Miranda Têm a mesma idade Trinta anos Foram convocados Pela primeira vez Em dois mil e sete Para o Amistoso Contra a Argélia Mas nunca jogaram junto Apenas treinaram juntos É a primeira vez Que eles atuam juntos Praticamente todo mundo Esperava a possibilidade Do Miranda na Copa do Mundo Ele acabou não Acabou não estando Na Copa do Mundo Jogamos com o Thiago E com o Davi Luiz E com o Davi Luiz Que está sentadinho Logo atrás da gente Aqui vamos tentar conversar Com ele No nosso show Do intervalo E aí a bola Tocada pelo meio E o Benzema E chuta certo Chuta bem Não erra a direção Do golfe Olha a bola para a área A cobrança do escanteio Vem o Leite Lá do outro lado Com o Neymar Aí o Oscar Trabalhou para o William Outra vez para a área O goleiro Saiu Bateu roupa Arnaldo Júlio O lance foi normal Não foi falta do goleiro não Houve falta sim Mas ele preferiu Dar a lei da vantagem Perigosa Aí o Valbuena Tenta O Felipe Luiz É quem corta É o lateral É para a seleção da França Globo A gente se liga em você Vivo A vida passa Na velocidade 4G Aproveite Aí vem saindo O time da França O tempo vai passando A temperatura vai baixando Cada vez mais A torcida vai se agitando Para faz a ola Ajudar com o frio Os dois técnicos Que curiosamente Eram capitães De seus times Na decisão de 98 Quando a França Ganhou por 3 a 0 Já já vamos Buscar a ajuda Do nosso amigo Internauta Ele que sempre faz As perguntas Ajudando a nossa transmissão Primeira vez Que o Dunga enfrenta A França Como técnico Mas a segunda Do Dechamps Ele estava lá Naquele 3 a 0 Em Porto Alegre Antes da Copa E fazia tempo Que o Brasil Não ganhava na França 21 anos Eu acho Mais de 20 anos E foi uma grande vitória E foi uma grande vitória Em Porto Alegre Ah a galera Fazendo a ola Temperatura baixou O negócio é você mexer O corpo É o Willian E o Willian Está ganhando o Chile 2 a 0 Chile jogando Com um time misto Deixando o time principal Para jogar contra a seleção brasileira No próximo domingo 11 da manhã Horário oficial de Brasília Aí a França tenta sair jogando Entrada por trás Dura do Thiago Silva Cometendo falta Ali em cima do Benzema O Neymar caiu O pó que marca ali A entrada da área Ficou no rosto dele Antigamente era cal Queimava Queimava Isso eu tinha que lavar Na hora que caísse Porque deixava queimaduras grandes Assim na terra Hoje eu não tenho mais isso Vocês queimam muito com cal Caindo na casa grande Cal Bola tudo molhava Ficava pesada A chuteira ficava encharcada Hoje é tudo legal Hoje está mais fácil Está mais fácil A grama Eu peguei época de grama De jardim No campo E aí o Evra E lá vem a França 1 a 0 O gol de cabeça de Varane Matuidi Lá atrás Sai jogando com saco Outra vez Matuidi Evra Danilo chega Igual seria Diga Na grama de jardim Ronaldo jogava muito mais Que muita gente no carpete Também tem isso E o casa grande Com chuteira pesada De bola molhada A gente jogava Uma camisa amarela Dessa aí fácil E aí veio o Brasil O Neymar Botou na frente A tentativa Outra vez Do Firmino Como disse o Ronaldo Eles vêm se procurando E por falar em Firmino Quem teve por aqui Foi o Diego Tardelli Eu o encontrei Ué O que você está fazendo aqui Foi no jogo Com a seleção Não é nem para avisar Muito não Eu vim aqui Para me tratar Com o Rodrigo Lasbac Era o médico dele No Atlético Aproveitou Passou 3 dias aqui Ele teve uma contusão Na China E aproveitou A presença do médico Do clube dele Do ex-clube dele Da seleção brasileira O fisioterapeuta Lá no time dele Na China É o Rosan Mandou ele para cá Falei E aí Ele falou Rapaz Preciso me cuidar Fica bom Porque eu quero jogar Essa Copa América Então está aí o Firmino Está na chance dele E o Diego Tardelli Até ontem Estava aqui em Paris E é o centroavante Que nos últimos jogos Demonstrou A maior eficácia Ali o jogo está parado Globo A gente se liga em você Antártica Sub-Zero Para um dia mais refrescante Aí o Thiago Silva Está faltando mobilidade No time do Brasil Os jogadores estão atrás Agora não encontram Ninguém para sair jogando A França dá um espaço Para o time tocar Do meio campo para trás E na frente Está todo mundo parado Esperando a bola no pé Tem que ter uma movimentação Tem que vir alguém Da na frente buscar E também Com a saída do Firmino No meio da área Essa entrada do Elias Que ele faz muito bem E vem fazendo bem no Corinthians Ele fez quatro gols já Na Libertadores Dessa maneira Entrando como elemento surpreso E ele começou a fazer O início do início do jogo Depois deu uma segurada Aí esse movimento Tem que ser um movimento Sincronizado Um vai buscar a bola O outro faz o movimento Na direção do fundo do campo Para abrir a defesa adversária Exatamente Com a passagem do Elias Ali no meio Eu acho que é uma jogada interessante Precisa ver se isso Está sendo treinado Essa é uma dificuldade Que todo treinador De seleção brasileira Vai encontrar Porque tem pouco tempo Para treinar a seleção Aí o Brasil Tocando Vem lá de trás O Luiz Gustavo Faz o trabalho O William Ali ele Fundo Cruzamento Do Mandanda Final A França jogou muito bem Tivemos lá nossos problemas É um estádio que Eu levo a pergunta Para o Ronaldo Casa Para o Ronaldo Quem gosta de futebol Tem prazer de vir aqui É um belíssimo estádio É sempre um grande espetáculo Claro Perdeu-se uma final De Copa do Mundo Ninguém gostaria de perder Mas é um É um dos principais estádios Do futebol mundial Hoje Sem dúvida nenhuma Aí vem cruzamento Vem bola Bras Lá vem de novo Sempre ele É sempre o cara É sempre o Varano Chegou por ali A bola foi pela linha De fundo E apenas tiro de meta Para a seleção brasileira Louco A gente se liga em você Itaú Acesso à cultura Isso muda o mundo Agora eu posso passar a pergunta Para o Ronaldo Você fica triste Quando vem aqui Eu fico As lembranças Não são as melhores Mas eu acho que Tem que levar isso Na esportiva Não é você Tem que ser levado Na esportiva No futebol Se ganha e se perde O espetáculo foi lindo E o que o nosso torcedor Tem que fazer Quando tiver a seleção brasileira Jogando no Brasil É fazer uma grande festa E empurrar a seleção brasileira Sempre É sempre um grande espetáculo Ver uma final de Copa da França Aqui Ver a seleção francesa Jogar aqui O estádio é belíssimo E fica muito bonito Todos trazendo a sua bandeira Da França A gente vê muito brasileiro Com a bandeira do Brasil Aqui também É sempre um belo espetáculo Aí a França trabalha pelo bem E o espetáculo Você como sempre Onde tem o espetáculo Do futebol Você vai curtindo com a Globo Aí o Neymar Então vai ele para a marcação Da marcação do Sanhá Queria ver ele jogar Para cima do Sanhá Ali que não marca muito bem não Prendeu demais Acabou perdendo Errou também o Luiz Gustavo Time francês Solta o contra-ataque Lançamento na frente Benzema vai para o domínio Amoros Capuriu Foi pela linha de lado Casa O resultado é justo Para você e a França na frente É justo pela jogada Que eles fizeram Tem mais domínio do jogo Toca muito bem a bola Marca muito bem O Brasil na minha opinião Como o Ronaldo falou Também está faltando mobilidade Tem que ter um sincronismo Ali Então ofereceu muito pouco Coisas de ataque ao Brasil Mas a bola rolando Também não aconteceu muita coisa Fora aquela defesa do Jefferson Então dá para melhorar O jogo para mim é justo 1x0 Mas dá para o Brasil melhorar Então aí vem a seleção brasileira Thiago Silva O Danilo aparece ali pela direita A bola fica com o William O time parece um pouco desconectado Quando cai pelo lado Agora sim O Elias vem buscar Danilo William Pode inverter a jogada Olhou Já demorou para jogar lá pela esquerda A bola passa pelo Luiz Gustavo E vai em dois toques Chegar no Felipe Luiz Só o Benzema Ficar na frente da linha da bola Aí o Brasil chegando Aí o Brasil chegando Aí o gol Aí o gol Aí o gol Aí o gol O Brasil O Oscar Veja lá a bola veio Ele bateu De bico Teve um golzinho de bico De pé esquerdo Que entrou para a história Numa Copa de 2002 A bola escapulou Ele veio De bico Um para o Brasil Um para a França O gol que eu me referia Claro da semifinal De Brasil Na Copa de 2002 Do Brasil E Turquia Do cidadão Que está aqui do meu lado O Ronaldo De bico De vez em quando Tem que dar de bico O Ronaldo Chega mais rápido na bola E o Oscar Está se especializando Ele fez um gol de bico Também na Copa do Mundo É a verdade É o segundo gol de bico De ele Entrou no espaço Que estava o Firmino Que era o atacante Que saiu para o jogo Saiu para receber E acabou fazendo o passo Para os caras entraram ali A movimentação Que a gente pedia Um sincronismo Um vai na direção da bola O outro tem que ir Em profundidade Aí passamos de 41 minutos Nesse primeiro tempo Tudo igual Um para a França O gol de Varane Um para o Brasil O gol de bico do Oscar O Oscar que tem só 23 anos Mas já chegou hoje A 45 jogos pela seleção E foi contra a França Que ele teve Uma das melhores atuações dele Pelo Brasil Em Porto Alegre em 2013 Foi de Oscar O primeiro gol do Brasil Na vitória por 3 a 0 Aí o time Aí o time francês Tenta a jogada ali pelo meio Schneiderlin Esse é Evra Errar de novo Encarou a marcação Tocou pelo meio O Gustavo chega Para fazer o corte Aí para o William E tem a chance Do contra-ataque O time brasileiro E tem o espaço Vai pela esquerda Aí o Oscar Jogou com o William Firmino Se projeta pelo meio O Neymar Vem buscar O William Vem a subida Do Danilo Agora ele fica muito isolado 3 na marcação É obrigado a começar de novo Luiz Gustavo Tiago Silva Gira, gira bem Trabalha para Felipe Luiz Vamos para 42 Para 43 Varran Chegou para fazer o corte Elias Vem por trás Comete a falta O juiz em cima Do nosso marca Globo A gente se liga Você Volkswagen Março imbatível Ofertas imperdíveis Aproveite Arnaldo César Coelho Apo de final De Copa do Mundo Jogo tranquilo O Brasil jogando Unicadeciado Facilita para o árvore Toca muita bola A única vez Que tabelou Saiu o gol Mas o árvore Tem categoria E é fácil Sete faltas apenas Nesse primeiro tempo É bem amistoso É bem a característica Do amistoso O Danilo chega Então ele marca mais uma falta Aos 43 Nesse primeiro tempo Ele marca mais uma falta Tudo igual Um para a França Para o Brasil Aí Valbuena Nele que vai para a cobrança Jogou para a área Já é Ferson Lá atrás saindo Para fazer a defesa E aí o Brasil Subindo Tocando pelo meio Aí Neymar Vem cá na marcação Já trouxe a jogada toda Pelo meio Aí o Elias Recebe Puxa mais atrás Tiago Silva Tem Miranda do lado Voltou no Elias No Elias Para o Miranda O Brasil Manoniza a posse de bola No finalzinho Do primeiro tempo Um minuto Abertura com o Danilo E o Apo Vai dar um minuto De acréscimo Nesse primeiro tempo Primeiro tempo De igualdade 1 a 1 Gol do Baham E duas cartas Aí o lançamento Para frente Vai subir Tiago Silva Subiu Coroa de cabeça Sacou Um corte Em cima Em cima do minuto De acréscimo Que ele deu O final do primeiro tempo O Biquinho É um recurso Sempre Sempre vale É o Biquinho Apareceu de novo Mas a gente mereceu O empate Eu acho A única vez Que a França Chegou Foi em bola parada E o time da seleção Está jogando bem Está tocando bem a bola E a gente mereceu O empate Obrigado Vou aproveitar Para ouvir o Elias Aqui Que de certa forma Sofreendeu Elias Porque no treino Que a empresa Pôde ver O time foi montado Com o Fernandinho Com que instrução Você entrou Subir Aparecer no ataque Como acontece no Corinthians Mais defender Acho que claro Que não vai ser igual No Corinthians Mas é Ele dá um pouco De liberdade Para eu sair Na hora boa Quando tiver com a bola Sem a bola Sem o volante Marcar ali A gente tem vários Jogadores de qualidade Mas estou podendo Aparecer ali um pouco De surpresa Vamos ver se a gente Aparece mais No segundo tempo E posso criar Mais oportunidade de gol Estou surpreso de entrar? Não, não Aqui na seleção Você tem que estar preparado São 23 São colocados sempre E os 23 Em totais condições De titular Ok, Galvão Muito bem Já já não voltamos Para o nosso chute Tá ele aí Falar nisso Ele vai autorizar O reinício do jogo No segundo tempo Vamos lá Brasil sem mudanças Seleção brasileira Portanto Sem mudanças Assim diz o Tino Marcos O mesmo com a França O mesmo com a França Digo Mauro Naves E nós vamos Para o jogo No segundo tempo São os primeiros movimentos Desse segundo tempo Um Para a França Gol de Varane Um para o Brasil O gol marcado De Bico Pelo Oscar Aí Primeiro movimentação Da seleção brasileira Miranda Escola o lançamento Para a frente Escola por ali De cabeça Sacou E os trancês Vem para o ataque Primeiro lance Primeiro cruzamento Bola para a área Aí Varane Está todo atrás Agora o time brasileiro O time brasileiro Fica insegura Aí a França toca E o vento aumenta E o frio também Veja para o Ronaldo Dar uma olhada ali Para a temperatura Nesse momento Porque tem a temperatura E tem o tal Da sensação real Da 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 Temperatura Para quem está jogando Bola ali embaixo É bom Aí a falta Vai favorecer O time da França E muita demora Na cobrança da volta Aí o lançamento Para a área Direto Para o goleiro brasileiro Fazer defesa Repito Primeiro movimento No segundo tempo No próximo domingo Às 11 horas da manhã Direto Do estádio do Arsenal Em Londres Um clássico De futebol Sul-Americano Brasil e Chile E aí sim A última oportunidade Do Dunga Antes da importante Convocação Para a Copa América Que será em junho No Chile Também com muito frio Mas será a primeira Competição oficial Do Brasil Depois da Copa Do Mundo Depois do Do trauma Das duas últimas Derrotas Na Copa Do Mundo 2014 Aí vem a França E tome lançamento Na tentativa de jogada Para o Benzema Na frente Saiu do gol Jefferson Para fazer a defesa Três primeiros jogadores No aquecimento Do Brasil Felipe Coutinho Fernandinho E Douglas Costa O Felipe Coutinho Que está Em grande fase De futebol inglês Considerado jogador Do ano Do Liverpool É Grande fera Do time do Liverpool Quem tentou Arrancar ali Pelo meio Foi o Benzema Ficou no chão A torcida francesa Reclamou Aí o Firmino A bola vai lá Pela direita Trabalho do Danilo O passe é mal feito Chegou Evra Para fazer o corte Aí de novo A seleção brasileira Para a cobrança Do lateral O Brasil chega Elias limpou Tropeçou lá atrás Sozinha Bola batida Para o gol Não manda andar Quem caiu Para fazer a defesa Miranda Vem na cobertura Era perigoso o lance Que o Valbuena Tentava escapar Aqui pela direita Está vendo a repetição Do lance aí A finalização E a defesa Do Mandanda No chute Do Luiz Gustavo Aí o lateral É uma seleção Da França Schneiderlin Aí batu E o placar de um a um Aos cinco minutos Do segundo tempo E a jogada Fica presa Travado Na esquerda Do ataque francês Aí o Evar E outra vez O toque errado E outra vez A lateral Já Dois ou três minutos Que a bola não sai Danilo Aí o Danilo Todo mundo muito Marcado Até a cobrança Do lateral Fica sendo dificultada Chega Rasgando lá de trás Deixar no Silva Então vamos observando O estádio aqui A gente percebe Que realmente O público deve se aproximar Muito da lotação máxima De 80 mil pessoas São poucos os espaços E lá para Londres Já confirmada a venda De 60 mil ingressos Uma curiosidade É que 12 mil Para menores de idade Jovens e crianças É uma notícia É um futebol brasileiro Trazendo o público Não gostar Claro Aqui a presença Da seleção francesa Mas no confronto De Brasil e Chile No próximo domingo Já Vai na maioria brasileira Na maioria brasileira 60 mil Já vendidos Já vendidos Já vendidos Já é Praticamente quase a lotação Do estádio Do belíssimo Estádio do Arsenal Lá em Londres E o Chile Perdeu mesmo Para o Irã Por 2 a 0 Jogando com um time misto E guardando Seus principais jogadores O Chile Que tem um time forte Guardando seus principais jogadores Para a partida De domingo Contra o Brasil O Dunga Disse aqui É o Tino Antes de começar Que esse era o time de hoje E que talvez ele fizesse Algumas alterações Para o jogo contra o Chile Mas tem que encarar o Chile Com muita seriedade Tem ótimos jogadores Do time chileno Ele deve fazer Bastantes alterações Não devem ser poucas não Ele quer realmente Tirar as últimas conclusões A última oportunidade Que ele tem Para convocar A seleção para a Copa América Em maio Para começar Em junho A disputa da Copa América O Brasil começa No dia 14 De junho Jogando na cidade Temuco Contra a seleção peruana E claro Que você vai curtir na Globo Aí o Brasil Tentando sair Ligar o contra o ataque Luíra pela direita Segura Rá Deu ali por baixo O Evra O Brasil insiste Luiz Gustavo Coloca a bola Tipo brasileiro Se fecha Tipo francês Aí o Oscar Come no gol Um gol de bico Segundo gol de bico Dele com a camisa Da seleção brasileira Ele rola a bola Mas ali atrás Elias Oscar Elias de novo Aí o Miranda Felipe Luiz O Neymar Veio buscar E o Brasil Sai tocando pelo meio Luiz Gustavo Abertura Com Danilo Pela direita Cruzamento A França Acabou fazendo O corte Por lá Com o saco E agora É o time francês Que tem dificuldade Para sair O Brasil busca A marcação Mais acima Ele rogou Bem a bola Neymar Pelo meio Firmino pela direita A tentativa Com o Neymar Ele joga Com o William Oscar e Costa Botou na frente Tentou Elias chegar por ali Mas não é essa A chegada do Elias Ele já estava ali Posicionado De centroavante Ele tem que chegar Vindo de trás É chegar Vindo de trás Acompanhando a jogada Conforme o movimento Da defesa adversária Ele se infiltra Exatamente no vazio Que essa defesa Deixa e acaba Finalizando e fazendo o gol É assim que ele está Funcionando no Corinthians Esse começo de ano E aí vem a conversa Do escanteio Vem embora Na área da França Aí o lançamento Não houve o primeiro toque O Brasil fica pedindo Do escanteio Para mim O último toque Foi realmente Do jogador francês Me apareceu no peito Do jogador francês O que o Thiago Silva Ficou reclamando O ato Deu apenas tiro De metro Para a seleção da França Ali Para você ver ali A Nau Dá lá Ela resvalou Do jogador francês Depois da cabeçada Daí a reclamação Do Thiago Uma pergunta Para os dois comentaristas Primeiro sobre o Firmino O que vocês acham Para o Firmino Jogando nessa posição Um ótimo jogador É muita movimentação Ele já demonstrou Que chuta muito bem De fora de ar E é uma alternativa Segura aí Segura que vem o Willard Jogou A chance Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Brasil 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 Neymar É o nome dele Número 10 Neymar Uma pancada No ângulo A virada do time brasileiro No contra-ataque Rápido Ela passa pelo William Daí vai para o Neymar E aí a segunda pergunta Que praticamente não existe Eu ia perguntar Tá faltando Neymar? Não, nunca falta o Neymar Neymar é um jogador Que é muito marcado Atualmente É um dos melhores jogadores do mundo Fica sumido Às vezes no jogo Pela dificuldade De passar pela marcação Mas quando sobra Quando tem espaço Quando chega Consegue finalizar Consegue criar Consegue marcar gols É um jogador excepcional Então nunca vai faltar É um jogador Que sempre Você pode esperar Qualquer coisa Em qualquer momento Da partida Dois para o Brasil Um para a França Oscar e Neymar Para o Brasil Varane Para a França Dois a um Brasil No vira-vira Calvão E o Neymar Chegou aqui A 43 gols E se igualou A duas grandes feras Da história Do futebol brasileiro O Rivelino E o Jairzinho Está aqui no banco De reservas É o que se chama De auxiliar pontual Ele vem para trazer A experiência dele Fará aos jogadores Está aqui o furacão De 70 Ajudando a seleção E empatando com o Neymar Em número de gols O grande furacão De 70 Jairzinho Um dos grandes Da história Da seleção brasileira Olha o cruzamento Tem bola para a França Com o Piri Na bola desviada Sai pela direita Torcendo francês Chegou a ficar Com o grito Do gol aqui Jairzinho aparecendo lá Jair Ventura Furacão da Copa Jogava-se muito bem Na seleção Por isso O Neymar Tão rapidamente Chega A esse número De gols E lá vem cruzamento Lá vem bola para a área Subiu Já Meteu a mão e tirou Vamos aí Chegamos 14 minutos Benzema Na chance É francês E já Transão de novo Cresceu Pela cima do atacante francês O Iria tenta Contratar aqui Neymar chega Sanhar Foi quem tirou lá atrás Esquentou o jogo 2 a 1 Brasil Não quer perder em casa Cruzamento Teve tudo Carim Menzema Para fazer o gol Do empate Deu um tapa de direita Na bola Olha como ela ficou livre Para ele Deu um tapa de direita Na bola É sujeito Talvez não pudesse Fazer nada Mas a bola Subiu demais Então apenas Tiro de meta Para a seleção brasileira 2 para o Brasil 1 para a França Será que é hoje? Depois de tanto tempo É bom para ir acostumando Porque em Porto Alegre Foi 3 a 0 Para a seleção brasileira Até hoje Nenhuma vitória Aqui nesse estádio E por enquanto 2 a 1 para o Brasil Tchau 2 a 1 No segundo tempo Bom A seleção brasileira Saiu perdendo Que é uma novidade Jogando fora de casa Contra o time Do primeiro escalão Está batendo de frente Está saindo com velocidade Eu acho que falta um pouco De apoio ao ataque Dos jogadores do meio Essa infiltração do Elias Mas está jogando bem O segundo tempo E aí é bom lembrar Começou com dificuldade Perdendo 1 a 0 Começou com dificuldade E agora sim Se mexe melhor Olha aí Neymar Já tem o Oscar Correndo pela esquerda Jogou na costa Do Firmino A tabela dos dois Neymar de novo Ajeitou Para o William Elias Bateu de novo Já uma nova Bateu no saco Lá para o Ena E tome a comprida Para o Benzema E aí já o recuo Lá atrás Para o Jefferson Lá e o Thiago Esse é um teste importante Para a seleção brasileira Voltar a ganhar De uma seleção Com expressão mundial Como a França Isso dá moral Vai mostrar As outras seleções Acho que a Amarelinha Está de volta E com Um time Muito competitivo Que é o time Que está agora Vamos esperar Tem muito jogo ainda Mas vai se apresentando De forma Bem relatória A seleção A seleção Aí Miranda Benzema Recebe pelo meio Matuidi Lançamento Para a área Charles Silva Tomando o conto Da área ali De uma boa Para fazer o corte Dezessete minutos Segundo tempo Dois para o Brasil Um para a França Oscar e Neymar E Varane Marcando o gol francês Hum Deixou a perna nele ali O gol francês Acabou deixando a perna Para cima do Jefferson A bola batida De longo Com a ponta Dos dedos Jefferson Mete para fora Mais uma bonita Importante defesa Do goleiro brasileiro Que vai se firmando Cada vez mais Como o goleiro da seleção Olha o cruzamento Até bola para a área Luiz Gustavo Tirou de cabeça Neymar Vai tentar ligar O contra-ataque Quem escorou Foi sanhar Aí Benzema Que perdeu um gol Agora livre Cara a cara Com o goleiro Luiz Gustavo Elias Aí a bola Chega no Felipe Luiz Neymar Caindo aqui Pela esquerda Balançou o corpo Prende a bola Valoriza a posse de bola E aí o Brasil Vai tocando ali Atrás Globo A gente se liga E você Johnson e Johnson A marca mais recomendada Por pediatras Vamos lembrando que no primeiro tempo nós deixamos uma pergunta Se a seleção do Douglas já estaria pronta para a Copa América Já já a gente vem com a resposta aí Surpreende a resposta Olha lá 83% Cruzamento Bola para a área Calma gente 83% dizendo que não E apenas 17% dizendo que sim Ou seja Está longe Está longe Está longe Muito caminho a se andar Raio Oscar Autor do primeiro gol brasileiro Bem A bola Está da área Luiz Gustavo O tentou Por elevação Para o Firmino jogar E pelo meio O Mandandá Saiu do gol para fazer o defesa Domingo 11 Da manhã Horário oficial de Brasília Brasil e Chile Direto de Londres Para você curtir na Loura E a torcida francesa não para Vamos aí para 20 minutos no segundo tempo Mais de língua O lançamento lá para a esquerda A subida do Evra William na marcação Aí o Evra Na linha de fundo ele tenta o lanço E aí fica a indecisão Na arbitragem E a bola que favorece A seleção brasileira O Duma lá com a expressão fechada Aí o lateral para a seleção do Brasil Peço desculpas aqui Que a voz está Indo embora Porque é um frio amigo Para falar o tempo todo Fica mais difícil Mas tudo bem Vamos embora Vamos em frente É importante que a seleção brasileira Está ganhando por 2 a 1 E o Brasil inteiro Vai se ligando e curtindo A seleção brasileira Vai lateral Seleção que vai passar amanhã O dia praticamente todo Aqui em Paris Ainda se recuperando Apenas as reservas Vão treinar no campo Os demais vão fazer um trabalho No hotel mesmo E à noite Aí sim a seleção Segue para Londres E aí vem o time francês De longe Ameaçando chutar O cruzamento Jogou para a área O William Subiu de cabeça Para fazer o corte Outra vez o William Para tirar E a bola não sai dali O jogo fica feio Não perde e ganha O jogo fica feio por ali A abertura Puxou passar Tem o espaço Se abrir e bate para o gol Puxou para o meio Ainda ele Trouxe Para o Oscar Bateu Do capricho O Mandandá Foi lá Para fazer a defesa E meter pela linha de fundo Bonito Contra-ataque Da seleção brasileira E do outro lado A França Tem um problema Com o Evra Que ficou sentindo O lance anterior E o Brasil Vai ter cobrança Ali Já já nós vamos Dar os maiores Artilheiros da seleção Já que falamos Aí do Neymar Que chegou Um chárezinho Aí cruzamento Bala para a área Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 É do Brasil 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 Luiz Gustavo de cabeça Subiu bonito Meteu a cabeça na bola Não deu chance Para o Mandandá Três Para o Brasil Um Para a França Olha Talvez não se esperasse Por isso E na jogada aérea Naquilo que é o forte Do time francês O terceiro gol brasileiro E muito comemorado Pelos jogadores Ali junto Com o Luiz Gustavo Soubeu bonito Nem parecia jogador De meio campo É bem comemorado Porque todo o elenco Sabe O Dunga também sabe Que esse jogo Era muito importante Para dar uma virada No trabalho dele Era o primeiro jogo Contra uma equipe Forte do futebol mundial Na casa deles O estádio lotado Todo mundo Com a expectativa De ver esse jogo E ver o comportamento Dessa equipe jovem do Brasil Que se comportou muito bem Vai dar um Segura aí Segura aí Aí o Ina Batiu Bateu De pé direito O negócio está bom Ficou bom Eles resolveram vir para o ataque E abriram o espaço E o time brasileiro é rápido Tem que aproveitar Esse contra-ataque Na velocidade Jogadores rápidos Como o Neymar O Firmino O Willian chegando bem O Oscar Se apresentando também Esse é o tipo de jogado Que pega de surpresa Qualquer defesa Então três para o Brasil Um para a França E um reclusamento E cabe mais Do jeito que está Cabe mais Foram 14 finalizações brasileiras Foi o segundo gol Do Luiz Gustavo Pela seleção brasileira Ele que tinha marcado Em 2013 Na goleada Sobre a Austrália De fora da área Um chute forte Essa vez de cabeça E aí a França Na cobrança lateral Três para o Brasil Um para a França Oscar, Neymar E Luiz Gustavo Globo A gente se ligue E você Magazine Luiza Felicidade na loja Site e celular E já já Nós vamos aqui Com uma lista Dos principais artilheiros Da seleção brasileira Nós informamos agora Que o Neymar Atingiu o número de gols Do Jairzinho Do Jairzinho Da Copa E do Rivelinho 43 gols É muito novo ainda Tem tantos e tantos anos Pela frente Mas já já Nós vamos na lista Dos grandes artilheiros Fica sempre pensando Em Pelé Quando se Quando se pensa Em número de gols Mas é que Mas a verdade é que A história muda um pouco Né Ronaldo Se joga muito mais hoje Tem um número muito Bó de jogos É diferente Essa questão De Precisaria ter Uma relação De gols marcados E número de jogos É parecida É parecida É parecida É parecida Aí fica mais importante Ainda olha o pronunciamento Olha a bola para a área Mandaná Saiu do gol Para fazer a defesa O Pelé leva uma pequena vantagem Em relação ao Neymar Mas é ali Pare ou pare Lado Gol a gol Realmente é muito parecida A trajetória dos dois Até agora Número de jogos E gols marcados O segundo Malatineiro Eu sei quem é Você sabe Tá perto aí Tá do meu lado Aqui ó 67 gols Do fenômeno E aí vem a França Vem tocando pelo meio Bala Buena Sanhar Vai lateral Fekir É um É do Lyon É uma das jovens Estrelas Confirmando Portanto Porque Quem saiu Griezmann Está saindo Isso É um jogador De velocidade O jogador Que coloca um ritmo Mais veloz Da partida A tentativa De Dechamps É isso Ele está sofrendo Com a velocidade De contra-ataque Da seleção brasileira Ele vai tentar Responder Com velocidade E movimentação No ataque Da França Com o Fekir Que tem 21 anos Só É um jogador Que a torcida Francesa Estava esperando Que tivesse Essa Essa oportunidade De jogar No time da França Então as duas Alterações E a França Vai tentar Se recuperar Entraram Com favoritismo Faziam referência Aos 7 a 1 Na Copa do Mundo Já que eles perderam Nas quartas de final Um jogo antes Por 1 a 0 Apenas da Alemanha Então aí Tomando de 3 a 1 Em casa O que não acontece Há muito tempo Aí vem cruzamento Vem bola para a área A bola passa Por todo mundo Vai pela linha de fundo Apenas tiro de meta Para a seleção brasileira Loubo A gente se liga E você Vivo A vida Passa na velocidade 4G Aproveite E olha Quase tivemos Um quarto gol Na finalização Do Do William Que o goleiro Tirou com a ponta Do pé direito Veio logo atrás Daquele 3 a 1 E aí o Jefferson A cobrança O tiro de meta Ali atrás Dezemar Briga pela bola E pelo bem Chega no de Gustavo Autor Terceiro gol Aí o Miranda E o lançamento Pela direita Para o William De qualquer maneira Chega lá no lance Sacou Para fazer o corte E olha Os confrontos De Brasil e França São muito duros Até um confronto De Copa do Mundo A França Venceu a final De Copa do Mundo Eliminou o Brasil Duas vezes Em quartas De final De Copa do Mundo O Brasil ganhou Da França Em semifinal De Copa do Mundo Os confrontos Foram muito duros Mas uma única vez A seleção brasileira Ganhou da França De virada Foi exatamente No primeiro jogo Lá nos anos 30 Se não me engano Há 23 anos Não ganhava jogando aqui Foram 4 jogos Nesse período Esse é o quinto Mas há 23 anos Desde 92 Gols do Raí Luiz Henrique O Dechamps Jogava Jogou essa partida O Dunga Não jogou pelo Brasil Nessa partida Mas o Dechamps Está Faz 23 anos Que o Brasil Não ganha Em gramados franceses Em gramados franceses Empatou Em 1 a 1 Aquele jogo Em 97 Aquele golaço Roberto Carlos Em Lyon Depois perdeu A final aqui Depois empatou Depois perdeu De novo Em 2011 E aí o Neymar Quero 4 Arriscou Pegou mal na bola Mas foi novo Ele resolveu Jogar no segundo tempo E partiu Para cima da defesa A bola subiu Pegou de canela Na hora que ele foi chutar Ela pegou de canela E tem Brasil de novo E tem Brasil para o ataque Felipe Luiz É a tentativa de saída De bola do time francês E a falta cometida Em cima do Albuena Val 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 Buena É o lançamento na frente Para o menino Que entrou Estava procurando o nome dele aqui Junto com o Ronaldo A lista Mas não tinha Uma lista de reservas Para poder falar direitinho O nome dele Por favor Você vai me ajudar Quem De quem você quer saber O 7 Que acabou de entrar Fekir 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 Nabil Fekir Nabil Fekir Era isso que eu queria saber Muito obrigado E aí o Brasil vem de novo Vem com o Oscar A bola tocada no Felipe Luiz O Oscar Neymar William E o Gil Desbarcando a falta Mais uma falta Cometida em cima do Neymar Rapidamente cobrada Aí o William Arnaldo Esse é o jogo Que qualquer hábito Pediu a Deus Para apitar Tranquilo Sossegado Espera Segura a onda Segura Que o Brasil Vem chegando Conemar Tentou a devolução Corte feito E olha como o Brasil Marca a saída de bola Eu estou gostando mais Do segundo tempo Essa marcação Da saída de bola Do time francês Seria O jogo Que o hábito Pediu a Deus Para apitar Exatamente Seu Galvão Depois que o juiz Apita uma final De Copa do Mundo A responsabilidade dele Aumenta Porque ele não pode errar Mas em compensação O prestígio dele Vai para cima Na Itália Ele mora em Bolônia É arquiteto E ele deu Uma entrevista Dizendo que Sugiram mais trabalho E agora tem mais projetos Porque todo mundo Quer um projeto Do mar Que apitou a final De Copa do Mundo Agora fala de projeto De campo Ele pode até errar Que as pessoas acreditam Exatamente Mas também Se ele errar feio Pega a mão Aí vem a França Em busca do segundo gol 3 a 1 Brasil Cruzamento De Gustavo Bem no corte Sanhar Pela direita Faz o toque Trabalha Pelo meio Capundiá Aí Benzema Tentou a tabela Thiago Silva Estica a perna esquerda Estica para fazer o corte Insiste a França O toque de cabeça Jefferson Sai do gol Para fazer a defesa Vamos lá A pergunta do amigo Internauta O que ele tem Para participar Com a gente agora O Júlio César De BH Ronaldo Se o Neymar Mantiver esse ritmo Pode ultrapassar O repelé Em gols Pela seleção Olha Tem um bocado De gols Para fazer aí Vamos mostrar a lista Mas só em relação A Pelé Só em relação A Pelé Ele tem 43 A 95 São mais 52 gols Tem um bocado Pelé é o primeiro Com 95 gols O Ronaldo tem 67 O Zico tem 66 gols O Romário tem 56 E já vem o Neymar Junto com o Jairzinho e o Rivelino Com 43 gols Só fera Só gente para entrar para a história Ou seja Ele está aí a 24 gols a menos que você E 52 A menos que o Pelé Mudou a frase Então diga Por favor 12 Payet Jogador Meia Que é do Olympique De Marseille Com a 12 Payet Saiu O Valbuena A seleção vai mexer Pela primeira vez Vai entrar o Douglas Costa Camisa 7 Já já a gente diz Quem sai Então Entrando o Payet com a 12 Jogado o Valbuena E já já a alteração no Brasil Seria o exercício de adivinhar Isso né Ronaldo Claro A diferença é muito grande Para atingir o seu número de gols E principalmente O número de gols do Pelé Isso é muito difícil de prever No entanto Eu ficaria muito feliz se ele conseguisse Porque Seria Muitos gols e títulos Para a seleção brasileira Galvão Ali o Miranda falhou O Thiago Silva chegou completando E tirando a área Para evitar ali o perigo da seleção brasileira Vamos então A alteração da seleção no Brasil William William Saindo para a entrada de Douglas Costa Ex-companheiros de Shakhtar Da Ucrânia William que hoje joga no Chelsea E em relação a esses números do Neymar Ontem o Pelé declarou que Olha ele até pode passar o Pelé Em número de gols Mas ele jamais passará o Pelé Que foi o Pelé Ele mesmo falando Ele falou Até porque A fábrica foi fechada Pelo papai e mamãe Só tem um Absolutamente no direito dele Para ele falar isso Eu fico sempre com a conta de que Era muito raro Um jogador chegar a 100 partidas Pela seleção Hoje nós tivemos 5 franceses aqui Recebendo essa homenagem De mais de 100 partidas Pela seleção Quantos seriam Até os 3 campeões do mundo O número de jogadores brasileiros Que fizeram 100 partidas Pela seleção São tempos diferentes São épocas diferentes É, mas o fato é que Ninguém é insubstituível Vamos torcer para o Neymar Superar todos os recordes E isso vai trazer muita alegria Para a nossa população Claro E assim Eu não sei se ele alcança Nem o Ronaldo Nem o Pelé É uma coisa difícil de prever Mesmo como o Ronaldo falou Mas ele vai fazer história Vai O trajeto que ele está construindo Futebolisticamente falando É para fazer história Eu acho que ele já está marcando Ele iniciou já Uma história Uma história sendo feita Já se iniciou uma história sendo feita De um grande campeão no futuro Sem contar que Os gols do Neymar Não eliminam os meus gols Nem Eliminam os gols do Pelé Nem os títulos mundiais Que vocês conquistaram Exatamente É só alegria para a seleção Tudo se soma na história De um grande De um grande futebol brasileiro Globo, a gente se liga em você Antártica Sub-Zero Para um dia mais refrescante E aí vai o Brasil ganhando por 3 a 1 Mudou de novo a França Viu, Galvão? A França vai mexer de novo O Mauro Davos vai dizer com calma já já E o Fekirio partido pela direita Encarando a marcação Ele é veloz Como disse o Casagrande Ele fosse para cima O que a França mexeu, Mauro? Colocou o Giroud Atacante Bom no jogo aéreo Saiu o Matuidi Giroud tem a camisa número 9 Saiu o Matuidi Se você puder repetir Porque de vez em quando a gente Perce o Giroud Número 9 O Limpier Giroud Com a 9 Na França E o Brasil vai mexer de novo Vai entrar agora o Meia Souza Camisa 22 Vai sair o Oscar Camisa 11 É o todo Aí o Oscar Você está vendo o Souza Para entrar no lugar do Oscar O Oscar que fez hoje O segundo gol de bico dele Com a camisa da Seleção Brasileira Vai fazendo então as alterações Também o Dunga A França mexeu mais Com o técnico A gente revê O gol do Oscar Entrando o Souza No lugar do Oscar Mas os times já bastante alterados Em relação àqueles que começaram o jogo Aí a França A alteração do Dunga Não tem nada de teste não É coisa tática mesmo Está vencendo por 3 a 1 Segura Tirou o Oscar Que é um jogador mais ofensivo Colocou o Souza Que é um outro volante Vai marcar mais E aí vem a França Vem para cima Ainda quer Estou sentindo lá O jogador francês Estou sentindo O Dunga Mesmo assim ele passa o pé Para cima da bola Puxa para lá Para Carlos Gustavo chega Fez uma graça Foi o Souza Quem chegou agora Por ali para cortar Aí o Benzema Fiqui Perna esquerda É bom jogador Bateu para o gol Ela passou Jefferson foi Ela passou A direita do gol Foi para fora É tiro de meta Globo A gente se liga em você Itaú Acesso à cultura Isso muda o mundo E aí vamos encaminhando para o finalzinho do jogo Tem jogador brasileiro caído E também tem o seguinte Ronaldo Caso O Dunga tem mais o que fazer isso Porque o Brasil está em todo um trabalho de recuperação Depois do problema da Copa do Mundo O trauma da Copa do Mundo Vem a Copa A Copa América Vem por aí É um grande adversário Na casa do adversário Está grande 3 a 1 Faltando 3, 4 minutos Fecha mesmo Tem que fechar e segurar É muito importante vencer os jogos Nem que sejam os amistosos É muito importante Os jogadores tenham essa autoconfiança Chegar vestindo a camisa da seleção brasileira Já intimida o adversário Nós temos que voltar a intimidar os adversários Antes mesmo de começar o jogo E as vitórias vêm dando essa confiança aos jogadores Eu acho que ele fez bem Tem que vencer mesmo Eu não critiquei o Dunga quando ele colocou o Sousa Só foi uma informação De uma troca de posição tática Entendi E o Dunga fez 7 partidas E está vencendo a 7 E está vencendo a 7ª partida Só tomou 2 gols É uma equipe equilibrada defensivamente Que tem um contra-ataque muito rápido Vai ser completa Quando ele estiver dentro do elenco Um centroavante e fazedor de gols Com essa velocidade que eles têm no contra-ataque E aí vem a França de novo O Brasil se segura ali atrás 3 para o Brasil 1 para a França Uma grande vitória brasileira Um amistoso importantíssimo Aí vamos para 44 minutos No segundo tempo 3 para o Brasil 1 para a França Está vendo ali o Danilo Um gol Do Oscar Um gol do Neymar E o gol do Luiz Gustavo Contra o primeiro gol do Varane A seleção francesa Glouco a gente se ligue em você Volkswagen Março imbatível Ofertas imperdíveis Aproveite E aí o Brasil vai tentando partir lá pela direita Nós temos o Luiz Adriano em campo Com a saída do Firmino E o lateral outra vez para a seleção brasileira E mais uma alteração Entrando o Fernandinho Camisa 5 Uma troca de volantes E saindo o Luiz Gustavo Autor de um dos gols da seleção brasileira Até lá vai entrar o Marcelo também Entrando aí o Fernandinho Número 5 O Luiz Gustavo Fez o terceiro gol da seleção brasileira E o Marcelo está ali pronto para entrar Temos várias alterações por exemplo Luiz Adriano Douglas Costa Fernandinho Souza 4 minutos E ainda vem o Marcelo por aí Tem o Robinho no banco também Tem o Robinho no banco Um momento especial no Santos Vamos dar o Robinho para o Chile Deve ser Deve ser né A história dele com o Chile é muito boa E essa altura não dá nem para usar aquela frase Está em crise e chama o Chile né Porque não tem crise Veio de sete vitórias seguidas Arnaldo Júlio gostou do jogo Arnaldo E aí vem o time francês Outra vez Lá pela esquerda Eva A marcação do Souza em cima dele O Brasil se segura por lá A bola batida de lá de qualquer maneira Foi desviada É lateral para a seleção brasileira Lembrando sempre que o Brasil volta a jogar neste domingo 11 horas da manhã Horário oficial de Brasília A diferença do fuso Horário aumenta de 3 para 4 horas De sábado para domingo De Londres para Brasília Então o jogo será às 3 horas da tarde No horário de Londres 11 horas da manhã Pelo horário oficial de Brasília Brasil e Chile Na antecipação Até não pode Imaginem Pode até ser uma final de Copa América Já que a Copa América será lá no Chile E o Marcelo estava ali pronto para entrar E acho que Entrou o Gabriel Só que o lugar não Elias Não do Felipe Luiz Entrou no meio o Marcelo Onde ele muitas vezes joga Na equipe do Real Madrid Então vai para os acréscimos aí o Marcelo Mais uma alteração na seleção brasileira Está tentando jogar com o Fernandinho Ficou no chão O juiz paralisou e marcou a volta Olha É uma grande vitória brasileira Como resultado É um resultado altamente expressivo E o Benzema ficou sentindo ali Aquele pode ter sido o último lance dele no jogo Ele ajeitou na perna direita E chegaram três jogadores Da marcação em cima dele Agora está tudo bem com o Benzema E nós vamos para o finalzinho do jogo Já você vai ter a sequência de programação da Globo Lembrando que Nesse final de semana Temos também o grande prêmio da Malásia Segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 E às 11 da manhã De domingo Brasil e Chile O juiz paralisa a marca falta Nós vamos já ter o esporte espetacular Começando com o esporte espetacular Falando ao vivo direto do estádio do Arsenal E depois tem O jogo Na sequência do jogo Vamos em frente Com toda a programação da Globo À tarde tem mais campeonato brasileiro Muito esporte para você De madrugada tem grande prêmio da Malásia de Fórmula 1 Campeonatos estaduais Ainda estamos nos estaduais Aqui 3 para o Brasil 1 para a França A França fez 1 a 0 E o Brasil virou Na história O primeiro jogo Contra a França E vai virando Esse aqui agora No estado de França Finalmente uma vitória Depois de duas derrotas E um empate Aí o Marcelo Lá dele Jogando da esquerda para o meio Como joga muitas vezes No Real Madrid Vamos para o finalzinho do jogo O juiz prometeu o jogo Até 49 minutos Um resultado Que deixa todo mundo Absolutamente satisfeito Pelo lado brasileiro E traz uma enorme Gigantesca frustração Para o futebol francês Aí Apão Do centro do campo Nicola Rizzoli Final de jogo Final de clássico Três para o Brasil Um para a França De virada Grande resultado Um gol de Oscar Um gol de Neymar Um gol de Luiz Gustavo E vamos lá O tiro Ou o Mauro Aquele Agora Eles vão ficar esperando Enquanto o jogador Se encaminham Eu falo Com o Casagrande Com o Ronaldo Resultado Mais datado Que se apresentou No jogo Importante Pela grandeza Do resultado Muito bom resultado E a maneira que a seleção Brasileira jogou Sofreu muito pouco Na defesa Somente nas Bolas cruzadas Descanteio E falta Mas no ataque Foi muito bom No meio campo Segurança no gol E no segundo tempo Com o topo de bola E muita mobilidade Então assim que chegou A fazer dois gols E um contra-ataque Muito rápido Aí nós vamos Revendo alguns Lanços E os jogadores Fomos comemorar No centro do campo Nós estamos Revendo os gols Brasileiros Uma pancada Do Neymar No segundo gol brasileiro Brincou com alguém Aí E um gol de cabeça Se a França Abriu com um gol de cabeça O Brasil Fechou o placar Com um gol de cabeça Numa subida Muito bonita Do Luiz Gustavo Subiu livre Cabeceou pro chão Pra fazer o golaço Brasileiro E assim que possível Ou Mauro Ou Dino Galvão Vamos lá O Neymar passou aqui Não quis Não quis falar A gente vai conversar aqui Com o goleiro da seleção O Jefferson Chega aqui Jefferson O Jefferson Não participou Dos dois últimos jogos Da seleção Porque só tinham jogadores De clubes europeus Pela seleção Desde que acabou a copa Você Só tomou um gol Aqui hoje Vamos fazer as contas Aqui É o quinto jogo Apenas um gol E várias defesas importantes Um saldo altamente positivo Ao seu ver Importante Importante pra um goleiro Pra ter confiança A continuidade ao trabalho Mas o mais importante É que o Brasil Tá vencendo Tá jogando bem E a gente tá podendo fazer Uma bela história Na seleção Obrigado então Jefferson Galvão Tiro Marcos Cita aí o Jefferson Portanto